Nós estamos intensificando as campanhas de educação, fiscalização, nesse mês, por ser o mês do Movimento Amarelo, que é o movimento internacional de conscientização para redução de acidentes e mortos no trânsito. Então, nada mais especial do que isso, para que a gente possa trabalhar esse mês inteiro com a intensificação dessas campanhas. Então, vamos fazer várias ações, iniciando amanhã a abertura, às 8 horas, na Prajão Luiz Ferreira, com todos os parceiros do Sistema Nacional de Trânsito, fazer campanhas com as pessoas que estão passando na praça, levando para eles o nosso recado, chamando a atenção das pessoas para refletir sobre o seu comportamento. A gente sabe que muitas pessoas ainda se comportam mal no trânsito, por isso tantos acidentes que ainda temos, a maioria deles causada pela imprudência dos motoristas, motociclistas, pedestres, enfim. Então, precisamos realmente que a sociedade abrace essa casa junto conosco, porque o órgão de trânsito por si só não consegue sanar essa problemática. Então, a parte principal dessa campanha é a população. A população precisa realmente se conscientizar de que o respeito à lei de trânsito é a melhor saída para a diminuição desses acidentes e mortos no trânsito.